Um caminho do bem Um caminho do bem Um caminho do bem Estou começando Um caminho do bem 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 Vamos lá, vamos lá. Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Reino prepotencial e racional, onde brilha sempre o bem e não o mal Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Numa natureza Onde não existe regulagem, não pode existir o bem O bem só pode ser encontrado na imunização racional Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta e fecunda, amor de um doce paraíso Vida modesta, amor de um doce paraíso